Às vezes tudo que a gente precisa é de um resumo para ficar bem informado, né? O boletim está de volta! Estamos com uma programação especial de Outubro Rosa, com palestras, caminhada, corte solidário, mamografia e Papa Nicolau. Acesse o site e saiba mais! Entregamos o Conselho Tutelar 3. A cidade ganhou mais uma unidade para descentralizar o atendimento às crianças e adolescentes com direitos violados. A GCM localizou uma casa-bomba no Jardim Amazonas com 6 mil entorpecentes, prendeu dois suspeitos e recuperou uma carga roubada na Vila Sônia, avaliada em 30 mil reais. Recebemos a visita técnica de estudantes da Unicamp que vieram conhecer o trabalho realizado pela Pref e pensar em projetos urbanísticos para melhorar a cidade. Neste Dia das Crianças, teremos BMX, brinquedos, música, pintura facial e muita diversão no parque ecológico do meio-dia às 19 horas. E aí, bora levar a criançada? Prefeitura de Itacoaxetuba, reconstrução da nossa cidade, amor por nossa gente. E aí, bora levar a criançada?